Olá pessoal, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts e nessa videoaula vamos estar trabalhando com mais SketchUp, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta então vou entrar aqui no navegador, já estou aqui conectado com o meu programa na aula anterior a gente falou um pouco das principais ferramentas que a gente tem disponíveis a gente falou aqui da interface do programa, agora a gente vai começar a trabalhar aqui para conhecer um pouco mais vamos ter aqui as nossas primeiras impressões do programa então assim, como ele é um programa em versão beta, se acontecer algum erro aqui, alguma falha aí a gente vai estar visualizando aqui, então aqui é a nossa primeira experiência com o uso do programa então vamos lá para você poder começar um arquivo novo, basta você vir aqui nas opções e aí clicar na opção novo vou clicar aqui na opção metros, o meu template e voltar lá na opção aqui de informações para verificar se ele realmente está em metros, olha só tá ok? então é importante você verificar isso para poder começar uma coisa bem legal aqui do MySketchup é que todos os atalhos das ferramentas estão funcionando perfeitamente então posso digitar aqui no teclado, olha, qualquer ferramenta e ele vai estar habilitando ele automaticamente, olha só que legal então a gente vai conseguir trabalhar aqui, olha, com todas as ferramentas dentro do programa sem a necessidade de estar selecionando os ícones, né? então olha só, muito legal vou clicar aqui, olha, na barra de espaço selecionar o nosso personagem aqui, é o Josh, o nome dele vou clicar aqui no retângulo e vou criar usando a ferramenta retângulo aqui, olha um plano, né? para a gente poder começar a ter ideias aqui sobre o programa como o programa está com a versão em inglês para você digitar os valores quando você digitar um valor decimal você vai colocar ponto, tá? para separar então, olha, 2.5,2.5 vou apertar aqui, enter olha lá, o desenho, olha, já foi feito aqui a gente já tem esse primeiro retângulo clicando na letra P você vai conseguir fazer aqui, olha, o volume vou colocar também aqui 2.5 ok, já temos aqui, olha nossa ferramenta bom, eu estou utilizando aqui no meu computador uma placa de vídeo quadro 2000 então, eu não estou sentindo nenhuma dificuldade de trabalhar aqui com o navegador utilizando essa placa de vídeo é interessante vocês que estão começando a utilizar o programa já também colocar aí no nosso grupo esse feedback, tá? dizendo aí se está funcionando bem com a sua placa de vídeo se deu algum problema, tá certo? se você já recebeu aí o programa então, vamos testar vou ligar aqui a opção de sombras para a gente poder estar observando também olha só, liguei aqui a sombra olha, ele está bem tranquilo aqui eu consigo movimentar o meu objeto sem nenhum problema, né? então, tudo ok, olha lá bem legal, né? então, aí você pode estar trabalhando com todas as ferramentas aqui na ferramenta retângulo ele adicionou essa opção também visual aqui, olha para você poder estar vendo na hora que você está criando aqui o seu objeto então, a gente tem essa opção também para você poder estar trabalhando ok, né? agora vamos selecionar aqui os materiais vamos testar aqui os materiais para poder ver o que a gente pode estar adicionando ao nosso projeto olha lá bem legal selecionar aqui um outro padrão você vai ter todas as texturas disponíveis aí como a gente já trabalha no próprio SketchUp, né? olha lá funcionando perfeitamente tenho aqui o meu volume vamos até as opções de estilos você vai ver que ele vai demorar um pouco aqui para carregar isso depende aí também da sua internet então, veja aí também a conexão tá? eu estou testando aqui olha, eu estou vendo que ele está demorando um pouco para poder carregar esses estilos ok, então ele carregou aqui os estilos olha, demorou um pouco vou clicar aqui na opção estilos diversos vou aplicar aqui no meu projeto olha só ele já selecionou aqui vou selecionar um outro modelo olha só você percebe que ele está já deixando o meu arquivo um pouco mais lento olha só aqui a gente não tem muitas funções ainda é só teste mesmo então, essa aqui é a primeira impressão que a gente está tendo do uso da ferramenta é interessante você que já tem acesso a ferramenta também testar algumas opções então, aí a gente poder testar aqui a ferramenta e ver se está dando tudo certo aí com esses recursos tá bom? se der algum problema aí é interessante a gente estar conversando e entendendo aí a configuração da nossa máquina para poder saber se existe alguma relação com essa configuração ou então se tem alguma relação também com a nossa conexão da internet então é isso aí na próxima aula vamos estar habilitando outras funções aqui para poder conhecer a ferramenta até lá tchau 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 tchau